Ela fez 18 anos e gritou pra vizinhança Papai, eu não sou mais criança Ela fez 18 anos, pra geral ela espalhou Papai, eu já faço a mão É o MC Jorge, uma nova sensação Interminou com medo de sentado no povão É o frio, ternura, nova sensação E o gau talagou de sentado no povão Ela fez 18 anos e só chega de madrugada A coitada da mãe fica em casa preocupada Ela ligou pra mim, pediu pra eu retornar E aí, qual é? Bora baratinar! Bora baratinar, bora baratinar Em branca curtir, beber e raparigar Bora baratinar, bora baratinar Em branca curtir, beber e raparigar Ela fez 18 anos e gritou pra vizinhança Papai, eu não sou mais criança Ela fez 18 anos, pra geral ela espalhou Papai, eu já faço a mão Ela fez 18 anos e gritou pra vizinhança Papai, eu não sou mais criança Ela fez 18 anos, pra geral ela espalhou Papai, eu já faço a mão A cidade tá dominada por três elementos O trio, ternura, baratina, outro mundo Isso é Danilo, Léo e Jorginho Ela fez 18 anos e só chega de madrugada A coitada da mãe fica em casa preocupada Ela ligou pra mim, ligou pra eu retornar E aí, qual é? Bora baratinar! Bora baratinar, bora baratinar Em branca curtir, beber e raparigar Bora baratinar, bora baratinar Em branca curtir, beber e raparigar Ela fez 18 anos e gritou pra vizinhança Papai, eu não sou mais criança Ela fez 18 anos e só geral ela espalhou Papai, eu já faço a mão Ela fez 18 anos e gritou pra vizinhança Papai, eu não sou mais criança Ela fez 18 anos e só geral ela espalhou Papai, eu já faço a mão Bora baratinar, bora baratinar Em branca curtir, beber e raparigar Bora baratinar, bora baratinar Em branca curtir, beber e raparigar Ela fez 18 anos e gritou pra vizinhança Papai, eu não sou mais criança Ela fez 18 anos e só geral ela espalhou Papai, eu já faço a mão Ela fez 18 anos e gritou pra vizinhança Papai, eu não sou mais criança Ela fez 18 anos e só geral ela espalhou Papai, eu já faço a mão É o MC Jorge, uma nova sensação Interlinou com dentro de sentado do bofão É o trio, textura, nova sensação E o gão tava com desandado no bofão Pobão